E aí pessoal, vou falar sobre película anti-vandalismo. Para você que está querendo essa película, eu tenho duas opções aqui. A da 3M e da outra marca. A da outra marca, ela tem a PS2, PS4, PS8 e PS12. E a 3M tem só uma, que é a modelo SAS. Qual que é a diferença de tanto PS, Claudio? Por que tem isso, aquilo? São as espessuras, tá? Então a PS2 é uma espessura bem fininha. A PS4 é uma espessura de 1mm. A PS8, uma espessura de 2mm. E a PS12, uma espessura de 3mm. A 3M só tem uma, que é a espessura de 1mm. Ah, mas por que? Qual que é a diferença de uma para outra, né? Então são as resistências. Quanto mais grossa, é mais resistente. Só que a 3M desenvolveu uma película fina, de 1mm. Com a resistência de uma dessas grandes, maiores. Fora isso, ele tem uma elasticidade. Então na hora de estourar o vidro, demora mais pra estourar o vidro. Então ele resiste mais também. E também por ser mais fina, não prejudica as máquinas de vidro. Na hora que for descer e subir o vidro, a vida útil do teu carro, por não ficar mais grosso, não forçar a máquina, dura mais. Então se você está procurando uma película anti-vandalismo pra não se estourar seu vidro, porque estoura, estoura o vidro, depende da pancada, estoura mesmo. Se usa vela, usa pedra, ele estoura o vidro. Estourou o vidro, vai pra seguradora, troca o vidro. Às vezes a seguradora consegue trocar na faixa, ou tem um valor mínimo. E aí você vem aqui e a gente põe a outra película pra você. Se você não quer isso, não quer que estoura o vidro, aí você tem que partir com uma blindagem. Aí a blindagem sim, são vidros grossos, mexe com a lataria, mexe com toda a estrutura do carro. Mas anti-vandalismo é isso que eu expliquei pra você. Tem mais dúvida? Escreve aí pra gente, que a gente manda especificação, manda tudo pra te sanar qualquer dúvida, pra você vir instalar com a gente. Abraço!